Vamos banir Artemis? Vamos banir Artemis? Ele baniu o Ken do meu time? Ele baniu o Milo Divino? Sério? Então ele baniu o Milo Divino? A gente vai com o Milo do escorpião, porque aqui O time tem que ser Afro Milo, né? Cadê o Milo do escorpião? Então pronto, não tem Milo Divino, vai de Milo do escorpião Ah, mas velho, nada vê esse saga maligno aqui, velho Nada vê esse saga maligno aqui E aí Oh, o time do cara está lento, velho Como assim minha Xolene passou do cano do cara? Minha Xolene que nem speed, nem coitado Ah, vou tentar eliminar esse carinha aqui então, né? Ah, ainda tem o chão pra proteger aqui, vai ser difícil, hein? Mas a lança não ativa nas asas do radar não. Só ativa... como é que fala? Ah, é diferente. Ela não ativa, você quer que ela não acumula. Ou tinha violência de ar? Se tinha eu não tenho mais, né? Porque esqueci de usar. Ah, é Zeta... a minha vitória não. Beleza. O chão joga a primeira ainda. Então vamos de Ice Boys? Ah, pelo menos tem que montar um time. Dá até para jogar, né? Mas tem que montar um time ainda, né? Deixa eu ver aqui... Não sei como o IceBoss está para subir de Franca atualmente. Deixa eu ver. Vou finalizar isso daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu não sei, né cara? Vence aí, com esse 1. Ok, eu toquei o outro vídeo. Vamos ver, filho. O cara está com o Tanatsu. Tirando aí minha comandante. Cara, vou usar o último de Shaolin sem a comandante. Vamos lá, aqui. Outro Milo. Milo, Milo e Aplo. É... A... É... Milo, Aplo, Milo. Milo, Aplo, Milo. Ah, o nome dessa build. Sim, acho que está. Não precisa de ar. Sem violência de ar. Eu esqueci, tipo, a violência de ar. A build brilho com arashi que é bacana porque se o oponente não tiver debuffing, o seu melhor ele dá 2 tapas. Seria legal se você atirasse a energia, não foi o tanto que eu gostaria, mas é o que tem pra hoje. Beleza, ele não vai dar duplo turno pra ninguém, não faz muita diferença ele dar duplo turno pra alguém também. Se eu eliminar o Arashic dele já na rodada 1, já fica legal, vamos lá, o que ele já fez aí, zero de energia, é assim que se faz, assim que se faz, vou ter que dar um jeito de eliminar esse Shun, senão vai ativar a cura, quer dizer, o Arashic vai complicar ali na rodada 2, hein. Só se a nossa amiguinha aqui não salvar. Mas esse aqui não ia parar mais não, não vou mais não, agora é minha vida. Boca. Isso aí. Para de anular dano também, fazendo favor. E aí, se você vai na corrente do Shun, você é perfeito. Já foi o Arashic. 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 Só lamento. Agora... Vamos bater aqui no Shun? Ele pode resetar minha reina e fazer devagação de energia, então beleza. Tudo depende da Shaolin agora, gente. A Shaolin acerta 2, acerta de status. Um foi. Beleza. Joga aí o Arashic. Joga aí o Arashic. Joga aí o Arashic. Pode esconder aí. Esconde o Arashic. Na próxima rodada ele pode. Na próxima rodada ele pode. Mas a gente vai focar tanto esse Shun que ele... Não sei se ele vai conseguir tancar não. Em cima. A gente vai sopar o Arashic. Não sei se ele vai passar. Não sei se ele vai passar. Será que a gente ta... Na metrada? A Prodicci, olha o meu outro milho aqui, ó, tá forte também. Cara, o que é isso? Tá aí, 758. Tá grande coisa não, como todo mundo, né? A gente vence aí mais na estratégia que nos status, né? Eu acho que tem duplo Apo ali, né, velho. Amento aí pra você, mas tô cheio. Aí, ó, duplo milho aí, ó. Com mais Apo, uééé. Joia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto